Bom dia. Tudo bem, pessoal? Não foi de Páscoa, foi tudo tranquilo. Tivemos aí um feriado transcorrido. Espero que tenham todos... Oi, diga, à vontade. Então, vamos aqui dar uma continuidade no nosso trabalho. Tivemos essa paradinha por conta do feriado. Eu queria compartilhar uma experiência que eu vivi ontem, antes de começarmos a nossa aula. Eu acho que posso contribuir falando dessa maneira. Olha só. Ontem, em um determinado lugar que eu trabalho, foi feito um convite para um rapaz recém-formado em medicina. Ele entrou no curso em 2010, fez recentemente até mesmo, além da sua conclusão de curso, fez a sua residência. e foi apresentar um pouco da experiência dele como aluno, como rotina de trabalho como ele estava enquanto aluno de terceiro ano. Ele disse uma coisa que, no final das contas, me chamou muita atenção. é que existirá todo tipo de vantagem, olha só, existirá todo tipo de vantagem que você possa fazer de investimento no ano que você quer passar no vestibular. Todo tipo de sacrifício vai ser válido. Ele disse que, quando chegava no final de semana, ele dizia assim, eu vou ter que pelo menos estudar um turno desse final de semana para eu me sentir com a consciência tranquila para poder fazer alguma coisa ligada à diversão. Vou para uma festa? Vou. Vou para o meu futebol? Vou. Vou para o videogame? Vou. Ele dizia que só se sentia feliz plenamente de fazer isso depois de estudar. Então, ele colocou isso de uma maneira muito clara para os meninos, que tem que existir determinação e inspiração. Você tem que ter essa finalidade. E eu estou passando essa informação aqui para você. Por quê? Porque é isso que a gente sente aqui. É essa inspiração, essa motivação, é essa coragem de você estar conseguindo, acima de tudo, encarar esse desafio, está certo? Mas lembre das palavras desse rapaz que ontem eu escutei. Você vai se sentir muito melhor depois de um dia de trabalho realizado. você vai ter aquela consciência. Rapaz, hoje deu certo. Eu vou precisar estudar quantas horas por dia? Não, a minha finalidade hoje é estudar matemática. Eu estudei aquilo que eu queria de matemática? Estudei. Pronto, acabou-se. Acabou-se a minha obrigação. Agora eu vou para a minha diversão, que isso também é direito seu. Está certo? Então, eu quero, sem dúvida nenhuma, começar esse meu bate-papo dizendo isso, porque é importante. É importante toda a vida que estarmos aqui a gente dizer que vai dar certo, a gente dizer que o trabalho vai ser feito e espero que vocês realmente continuem nessa empolgação, nessa coragem de trabalhar como, sem dúvida nenhuma, vocês estão tendo. Está certo? Meninos, hoje a gente vai dar uma continuidade no nosso trabalho. Nós não estivemos aqui há muito tempo. Eu acho que, se duvidar, nós não estivemos aqui há um mês. A última vez que nós estivemos aqui foi no nosso primeiro encontro. A gente apresentou algumas ideias básicas, como começaria a parte de história geral. Espero ter sido bem assimilado. E aí vou só recapitular umas coisinhas nesse primeiro momento de aula. Mais uma vez, a minha linha do tempo, que eu acredito que vocês possam se lembrar que eu já coloco toda a vida que eu estiver vindo aqui, eu vou colocar isso. E esse espaço de tempo aqui, nós conseguimos fazer a avaliação na aula passada. Nós apresentamos a você a importância, principalmente, de estudar a antiguidade em dois povos. E esses dois povos foram quais? A Grécia e Roma. Colocando, principalmente, aquele direcionamento da Grécia para a área de filosofia e a área política também, com a questão até mesmo da democracia. E Roma, toda a formação, é claro, do desenvolvimento de uma sociedade até ocidental fortemente promissora, mas que começou a entrar em decadência por alguns fatores, que a gente vai relembrar até mesmo hoje. Então, o nosso primeiro... Ah, está bem, está bem. Muito obrigado. Então, você notará que nós tivemos esse primeiro encontro com essas informações. Hoje, nós vamos dar uma continuidade. Nós vamos pegar exatamente a parte sob idade média e migrarmos também para a idade moderna. Aí você diz assim, poxa, vai ser muita matéria hoje. Mas é típico, é típico. É típico nós termos um dia produtivo. Agora, sempre a gente acaba avaliando o quê? Pontos principais disso. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, com os slides e com o seu material. Ver esses pontos principais e a gente, é claro, começar a conversar. Lembrando que também nessa linha do tempo tem aqui já esses pontos principais. O início do processo com os bárbaros, o feudalismo, que vai ser o destaque, e a questão das cruzadas, que vai ser o final, além do Império Bizantino e do Império Islâmico. Porque eu queria só esclarecer uma coisa antes de continuar. Na cabeça de algumas pessoas, idade média é só o feudalismo. Na cabeça de algumas pessoas, estudar a idade média é só estudar a Europa. Cuidado. Existe hoje na prova de vestibular, principalmente da do Enem, sempre a lembrança dos outros povos que são abordados também nesse período, que são exatamente esses daqui. Os bárbaros, por terem iniciado o período medieval, o Império Bizantino, por uma questão até mesmo de fortalecimento do Oriente e, principalmente, o islamismo. O islamismo hoje é muito falado, infelizmente, pelas questões de intolerância, pelas relações de terrorismo. Quando se fala, por exemplo, de uma manchete sobre terrorismo, sobre a questão do terrorismo no mundo, geralmente você faz ligação com quem? Com os árabes. E esses árabes são de que relação religiosa? O islamismo, que também eu vou chamar de muçulmanismo. Então, é interessante perceber de onde eles vieram, como eles tiveram o seu início. Então, nós vamos ter essa linha cronológica de abordagem. Sempre lembrando que esse material, de quem é? É de vocês. Não quero aqui constrangir ninguém para querer fazer, no caso, levantamento de mão, mas eu espero que tenha alguém aqui que tenha me pedido um slide na outra aula e tenha recebido. Se duvidar, tem até alguns. Eu cheguei a passar, sabe quantos slides? Depois daquela aula do sábado que eu tive, durante o decorrer da semana, em torno de 50 e-mails. Eu fiquei tão feliz, ao mesmo tempo que eu ocupado. Então, possivelmente, eu devo ter alguém aqui que recebeu esses e-mails, que me confirmaram até mesmo o recebimento. E eu fico muito feliz em poder ajudá-los. Aqui é da mesma forma. Você viu que eu já postei aqui meu e-mail, bem claro, e é claro, como eu disse na outra aula, terem o maior prazer de mandá-los. Vamos lá, vamos começar. Eu só quero relembrar a vocês algumas coisinhas rápidas do Império Romano. Aquela história que eu contei da outra vez, mas você se lembra? O Império Romano tem algumas fases. Monarquia, República e Império. No tempo da República, aconteceu a descentralização, algumas lutas sociais, Patrício S. Plebeus, e o pessoal do governo de Roma, para tentar conter um pouco dessas revoltas, começou a militarizar a população. Tem uma discussão que a gente teve aqui, onde eu disse que a militarização geraria novos empregos e, principalmente, controle, disciplina. Mas é aquela história. Se eu vou aumentar os soldados do meu exército, eu tenho que aumentar as guerras do meu país. É claro. O soldado faz o quê? O militar faz o quê? Não faz a defesa? Não faz o ataque? Então, se eu tenho muitos militares, é porque a minha expectativa é de fazer, quem sabe, muitas guerras. É assim que acontece até hoje. Concorda? É assim que acontece até hoje. Um país como os Estados Unidos tem muitos soldados por quê? Porque eles fazem muitas guerras. É isso que acontece. Então, é sempre lembrar esse detalhe do Império, que quando ele chega, ele chega robusto, ele chega poderoso, mas ele terá um momento que ele parará de crescer. ele não mais existe com aquela força, com aquele poder. O que aconteceu com o Império Romano pela entrada e decadência tão poderosa que ele era? Vamos lá. Faltou, acima de tudo, as batalhas. Se eu não tenho mais batalhas, eu não tenho mais como crescer. Eu gosto de dizer, e eu acho que eu deixei isso bem claro da outra vez, que a batalha para o Império Romano é sua fonte de sobrevivência. Se eu tenho a batalha e venço, se eu tenho a batalha e venço, eu terei a terra, eu terei o povo, com isso eu terei escravos, eu terei meios de produção, eu terei o comércio. Porque a guerra é tudo. A guerra é a fonte de sobrevivência, a guerra é a fonte de economia desse povo. Eu terei tudo. Então, vamos lá. Se eu tenho a guerra, eu tenho tudo. Se eu não tenho a guerra, eu não tenho nada. Então, com o fim das batalhas, eu sem dúvida nenhuma começarei a perder o resto. O cristianismo, naquela pregação de felicidade. Pronto, nós passamos recentemente o momento da Páscoa, e esse momento da Páscoa, acredito, ele deve ter sido, quem é cristão ou não aqui na sala, e nas nossas videoconferências, quem esteja nos assistindo, ele deve ter relembrado a história da Páscoa, pelo menos para os cristãos, porque tem uma Páscoa para os cristãos, tem uma Páscoa para os judeus. Aí é diferente? É, porque o judeu não é cristão. E a Páscoa é a mesma coisa, porque Páscoa é o renascer. Páscoa para os judeus é a fuga dos hebreus do Egito. É a história do Moisés. É aquela história que ele foge do Egito para conseguir voltar à Terra Prometida. Ele está renascendo o seu povo. Libertou o povo daquele domínio egípcio. Então, ele vai renascer o povo. É a Páscoa. Que nos livros de história, a gente chama muito isso de exodo. Está bem? Mas, a Páscoa para os cristãos, o que é? É o renascimento de Cristo. Quando você vai acompanhando isso, o que é que você acompanha? Acompanha a história da perseguição que Jesus passou, o início do império, as suas palavras, a sua pregação, o seu amor, amai-vos uns aos outros, essa ideia de igualdade. Essa ideia proposta, no final das contas, é de igualdade. Porque o império romano teve que matar Jesus Cristo, como diz o Matuto, muito bem matado. Jesus Cristo morreu, bem morrido mesmo. Quem aqui, teve um tempo para assistir, quem sabe, um filme, uma apresentação de paixão de Cristo aí, até chora. Eu vi uma reportagem do cara fazendo uma paixão de Cristo no meio da rua. A menina estava chorando na calçada. Por que a soite de Jesus? Humilhação de Jesus. Por que que Jesus Cristo tinha que morrer daquele jeito? Para ninguém fazer como ele fez. Ninguém podia fazer de novo. O império não poderia ser desafiado. O imperador é Deus. E aquele que não aceita a origem divina do imperador tem que sofrer. Mas o que aconteceu? Desculpe aos cristãos aqui presentes. O cristianismo durou e se espalhou feito uma peste, uma praga. Mas se espalhou de uma tal maneira, tal maneira, que o imperador teve que usar aquele velho ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, foi liberado o culto cristão e depois oficializado um culto cristão. Mas vamos lá, se o cristianismo agora é religião, então o imperador não é mais Deus. Se o cristianismo agora é religião, então eu tinha que respeitar as pessoas ao meu lado como se fossem meus irmãos. E se são meus irmãos, eu não posso escravizá-los. Então, com o cristianismo, a escravidão acabou. E se a escravidão acabou, acabou o principal método econômico de Roma. Já tinha acabado as batalhas. Agora a escravidão acaba. Mas vamos lá, se a escravidão acaba, então alguém precisa trabalhar. Porque aquele escravo era a fonte de trabalho. Se não tem mais escravo, eu preciso de outra fonte de trabalho. Então, agora a fonte de trabalho foi um povo que morava além das fronteiras romanas, um povo que não sabia falar o latim. Mas era um povo, num primeiro momento, pacífico, tranquilo, que era chamado, por não ser romano, e por não falar o latim, era chamado genericamente de bárbaros. Ei, bárbaro, vem cá. O que foi? Vem cá, vem cá. Tu quer trabalhar? Não. Não, não queira. Queira. Sabe por quê? Porque eu sou dono da terra e eu não gosto de trabalhar, não. Como assim? Eu, eu sou dono da terra, eu não trabalho. Como eu sou dono da terra, eu não trabalho, eu mando. Tá? Então, é assim, tu quer trabalhar? Porque tu podia entrar no meu império, começar a trabalhar na minha terra. Quando eu trabalhasse na minha terra, a terra, é claro, não seria sua, a terra não é sua. Mas você pode trabalhar numa terra que é minha e ficar com uma parte da produção. Você seria meu coluno. Coluno. Vamos lá, eu entro no império, começo a trabalhar na sua terra, seria coluno da sua terra, e com o trabalho eu teria o quê? Moradia, e principalmente eu teria produção. Tá, eu quero. Então, vamos fazer isso. Você vai trabalhar numa terra que não é sua, e você vai ganhar uma parte da produção que você ia desenvolver. Vala, André Rosa. Sabe o que é que isso me lembrou? Aquele tipo de trabalho que existe na Idade Média chamado de servidão. O servo trabalha numa terra que não é dele e recebe uma parte da produção para subsistência. É muito parecido, né? Não é parecido, não. É o trabalho. O sistema feudal, ele tem origens germânicas, que são dos bárbaros, e origens românicas. A servidão tem origem numa coisa chamada de colonato. O colono, que é o bárbaro. Os primeiros bárbaros que chegaram no Império Romano, eles chegaram por vias pacíficas, eles chegam por migrações, depois é que eles invadem. Quando invade o Império Romano, ele é retalhado, dividido, e nessa divisão, ele não existirá mais. O fim do Império Romano do Ocidente simboliza o quê, hein? Simboliza o fim da Idade Antiga para o começo da Idade Média. Então, agora, eu entrei na Idade Média com a invasão dos bárbaros no Império Romano. Está certo? Vamos dar uma sequência aqui. Maior. Antigamente, a cidade de Roma, ali a ideia do grande circo, onde fazia-se todo aquele projeto aqui, o Coliseu, que fazia-se toda aquela diversão, onde eram as corridas de biga, as lutas dos gladiadores, as principais diversões que existiam, que uma vez um menino disse assim, professor, que absurdo, né? Os caras lutavam entre si até a morte, eram matando o outro, e o pessoal na plateia achando bom. Meu filho, até hoje tem isso. Até hoje tem isso. É. Só que nós temos hoje em dia leis um pouco mais severas, quem sabe, para tentar desenvolver nessa prática esportiva a não matança. É quase a mesma coisa. É. Espero que ninguém se ofenda, mas às vezes a gente vê aquelas lutas que são passadas em estilo de lutas mistas de artes marciais, aqueles MMAs, aí o cabra sai todo acabado. É não. Às vezes o cabra taca uma porrada no outro, o outro chega e fica duro para cair no chão. Teve um choque. Chega e fica duro, né? Aí o cabra ali pela plateia ou então assistindo pela TV e chega a vibrar. Ei, graças a Deus. Acabou-se com ele, graças a Deus. E o tanto de dinheiro que rola naquilo ali. Os desportistas que mais ganham dinheiro hoje em dia são aqueles caras que fazem esse tipo de luta porque é a atração demais até hoje. Então, o circo ainda existe. O circo ainda existe. Mais uma vez aí, uma representação de cidade, Bizâncio é a base do Império Romano do Oriente. A base do Império Romano do Oriente era Bizâncio que virou Constantinopla que voltou a ser Império Bizantino. Isso aí era antigamente o Império Romano do Oriente. E aí, algumas informações. Vamos começar. As informações, portanto, em relação à Idade Média, caracterizando principalmente a diversidade de Império, a invasão dos bárbaros e, principalmente, uma nova fonte econômica que será o feudalismo. Deixa eu esclarecer um negócio para você. Eu acho que é importante você lembrar disso. A principal marca da Idade Média sem dúvida nenhuma vai ser o feudalismo. Vai ter feudalismo na sua prova? Sim. Vai ter feudalismo na sua prova? Sim. Se você deixar de estudar, você perdeu umas duas questões. No mínimo. No mínimo. Porque a Idade Média é certa. Feudalismo está mais certo ainda. Então, saber das características básicas do processo feudal é imprescindível. Tem que ir para a prova dessa maneira. Feudalismo vem da ideia de feudo e feudo é terra. Então, o feudalismo é um sistema econômico baseado na produção da terra. Por que agora a produção é só da terra? Simples, meu filho. Volte para o Império Romano. Como é que o Império Romano crescia? Com a guerra. Com a batalha. A batalha gerava terras, gerava escravos, gerava comércio, gerava cidades. Você já reparou nisso? Olha só, como diz o besta antigamente. Já deixou a ficha cair? Quais centros de cidade você já deve ter ido? Vamos imaginar que você tenha ido já há dez. Vamos botar vinte. Vamos botar milhares, milhares. Você notou? É tudo igual. É tudo igual. É tudo conturbado, ligeiro demais. É muita gente. É gritaria. É por isso que quando está muito barulho em um lugar, o pessoal diz logo, eita, é a feira, é a feira. Porque é muito barulho. O centro da cidade é isso, é muito barulho. Muita gente, como diz no linguajado, o bom serense que eu sou é o rugirruji. É o rugirruji. O serense não fala assim, é o rugirruji. Pois é. Todo o centro da cidade é assim, por quê? Porque lá tem comércio. É o centro. Eu queria alguma coisa, vamos lá no centro. Vamos lá no centro. No centro tem, para juntar todo mundo. Vamos lá no centro. Todo o centro da cidade é assim, tem comércio. Então, se tem cidade, tem comércio. Se a batalha gerou a cidade, gerou o comércio. Se eu não tenho uma batalha, eu não tenho uma cidade, eu não tenho comércio. Então, como é que eu consigo a mercadoria? Eu mesmo produzindo. Eu mesmo desenvolvendo a produção para mim mesmo. Então, qual é a característica do feudalismo? A subsistência. Porque não tem comércio. Porque não tem excedente. É isso que existe. Se eu vivo da terra, a terra me dá sobrevivência, eu não tenho excedente. Eu tenho uma produção de subsistência. Isso é o feudalismo. A produção baseada no feudalismo. Imprescindível. Você não pode falhar nessa. Aí, ele faz algumas explicações de características. Coloca fatos importantes como a questão do Império Bárbaro destacando o Império Franco. O Império Franco é muito destacado. Por quê? Porque foi realmente um dos principais impérios que surgiu realmente na Idade Média. Com essas duas dinastias aqui. Merovinja em homenagem ao rei Meroveu e Carolinja em homenagem a Carlos Magno. Que é importantíssimo. Principalmente com Carlos Magno acontecerá uma coisa na Idade Média e aí nós vamos, quem sabe, conversar de uma maneira delicada, mas espero que o pessoal entenda que é aula. Sobre a partir desse momento existirá agora uma ligação forte de uma instituição dentro da Idade Média na Europa que vai produzir, dominar, ter uma atividade fortíssima que é a Igreja Católica. Professor, como é que a Igreja Católica surgiu, hein? Com o Cristianismo. Tá, o Cristianismo surgiu, aí como é que surge a Igreja Católica? Eu não disse há poucos instantes que o Cristianismo cresceu muito e quando ele cresceu muito o Império teve que dar o braço a torcer ao Cristianismo? Quando o Cristianismo cresceu e o Império deu o braço a torcer, transformou a religião em oficial e criou uma igreja, a Igreja dos Romanos. Como os romanos dominavam tudo, era a Igreja de todo mundo. Todo mundo seria a ideia de universal e o universal o que é? É o católico. Igreja Católica, Igreja Universal, Igreja de todos, porque todos eram os romanos. Então, a Igreja surgiu. quando os bárbaros invadiram o Império Romano resolveram manter essa igreja. Não, padre, vem cá, eu vou manter o senhor vivo. Muito obrigado, meu filho, Deus lhe abençoe. É, mas é assim, padre, eu vou manter vivo, vou manter a sua igreja viva, eu vou querer me converter ao Cristianismo, o que vocês bárbaros vão virar cristãos? É uma boa. Sabe por que é uma boa, padre, a gente virar cristão? Porque na nossa religião politeísta, onde a gente adora principalmente a Odin, Odin é o nosso Deus criador, é o Deus da guerra, é o Deus da criação. Eu tenho um padroeiro na minha guerra que é Thor, Thor, que é o Deus do trovão, me guarda numa batalha, mas eu notei que esse pessoal aqui não gosta desse negócio de Thor e não gosta desse negócio de Odin, não. Eles gostam de um cabo chamado de Jesus e o senhor está por dentro disso, não é isso? Sim, porque Jesus é o filho de Deus, nos salvou, ele morreu para nós termos vida. Pronto, eu não quero entender isso não, eu só quero que o senhor faça o seguinte, me batize para o pessoal saber que eu sou cristão, o senhor agora vai ficar com a gente aqui nesse poder e eu quero que o senhor consiga comigo nessa união manipular essa negrada. Como assim? Simples, simples. Um cara vai dizer assim, o senhor feudal, eu não quero mais trabalhar aqui não. Por que, meu filho? Não, senhor feudal, é porque o senhor me faz sofrer demais. O senhor quando me chamou para trabalhar dizendo que só ia me dar uma parte aqui do que eu produzo, eu nunca pensei que eu ia trabalhar tanto. Sim, e daí? Daí que eu resolvi ir embora desse feudo. Tá? Eu não quero ficar mais aqui não. Mas, rapaz, como é que eu vou fazer? Fala-me, Deus do céu. Padre, padre, vem cá, padre. Padre, você vai fazer um negócio para mim. O que foi, meu filho? você vai convencer esse meu servo a não sair mais dessa terra aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Você faça. Porque se você fizer, eu lhe dou uma contribuição em terras. Que isso, dentro da Idade Média, era chamado de patrimônio de São Pedro. A igreja ficou tão ligada ao senhor feudal, aos senhores desse período, que ela começou a fazer esse trabalho. mas tendo alguma coisa em troca. Então, padre, ia conversar com o servo. Servo, meu filho, o que é que você está fazendo? Padre, eu estou aprontando minhas coisas, vamos embora. Tu vai embora para quê? Ou por quê? Para não aguentar mais sofrer. É muito sofrimento. Esse senhor feudal só me pede coisa. Ele bota a gente para trabalhar aqui, quer as coisas que a gente produz. Não, não, vamos embora, vou tentar encontrar uma terra melhor para eu produzir, para eu viver melhor. Meu filho, deixa eu te explicar o negócio. O pai nosso que está no céu, ele quando criou você, e todos nós ele já criou com uma certa finalidade. Você sabia disso? Não, não sabia não, porque deixa eu lhe explicar. A partir de agora, você é servo porque Deus escolheu assim. Mas olha, deixa eu lhe deixar feliz, você não foi escolhido como o único servo de Deus. Você é servo, mas seu filho será servo, seu neto será servo, seu bisneto será servo e toda a tua família será servo. Padre, o senhor acabou de me revelar uma coisa importante. O que foi, meu filho? Deus me odeia, porque ele tem me criado, servo, eu morri de trabalhar, está miserável do jeito que eu estou, como é que pode? Meu filho, vamos fazer o seguinte, fale mais baixo e eu vou fazer um favor para você, eu não vou contar essa blasfêmia safada que você disse agora sobre Deus. É, Deus conversa comigo todo dia, todo dia, de manhã, Deus conversa comigo. Como eu sei que ele está no Oriente Médio agora, resolvendo um problema, ele não lhe escutou. Então, eu vou abafar isso aí, meu filho não fala isso não. Deus é por você, Deus está fazendo tudo para você ter uma vida maravilhosa. Pode ter certeza, eu vou até lhe dizer um negócio que eu não deveria lhe dizer, você é assim, sofrido e miserável, porque Deus ama você. Porque no final das contas, quando você morrer, você vai direto para o céu, porque a pessoa, quando sofre demais aqui na terra, ela já tem um passaporte direto para o céu, porque já dizia que mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mesmo, padre? Claro, meu filho, que eu estou dizendo a verdade, claro, morra, para você ver como eu estou dizendo a verdade. Você vai ver, morrendo, você vai direto para o céu, pode ter certeza. então, peraí, quer dizer que então eu estou sofrendo hoje porque Deus está preparando para mim uma vida eterna melhor, claro, esse mundo aqui é o do satanás, esse mundo aqui é um mundo que se acaba, é um mundo que a gente sofre. Qual o dia que você não sofre? É, todo dia eu sofro. É o cão, é o cão que vai você sofrer. Mas quando você morrer, você vai, com a nuvem só sua, o padre, então eu quero sofrer mais, sabe, porque eu estou doido para ir para o céu? Aí você diz assim, o senhor está fazendo essa brincadeira, diz corteza, por sinal, herege, por sinal, só para a gente rir, Rir? Desculpe qualquer coisa, tá? Mas isso existe até hoje. Qual de vocês está com uma promessa pendente com um de seus deuses e prometeu alguma coisa fácil de fazer? Oh, meu Deus, esse é o meu ano. Meu Deus, está me escutando? Deus, está me escutando, tá? Deus, olha, esse é o meu ano. Deus, me faz passar no Enem, me faz ter essa vitória, por favor. Fábio Frota confia tanto em mim, ele é tão lindo, ele confia muito em mim. Então, ele disse que eu vou passar e eu vou passar. Meu Deus, olha, se eu passar, eu te prometo, eu vou passar nesse dia que eu entrar no Sisu, o dia todo, alcoolizado. Vou beber de tudo, eu nunca bebi, mas eu vou beber. Cachaça, vinho, cerveja, todo tipo de cerveja. É porque me vai aparecer, eu tomo. É de malte, tomo. É de trigo, tomo. É de graça, tomo. Eu tomo todo tipo. Olha, se eu passar, eu vou fazer um dia todinho de rodízio. Eu vou passar o dia todo comendo pizza, comendo macarronada. Ah, não, eu não vou dispensar um garçom. Eu vou ser o primeiro a entrar e o último a sair. É assim? O teu pedido de tentar dar alguma coisa para Deus? É não. O teu pedido é, Deus, se você fizer eu passar no Enem, eu que moro em apartamento, eu vou subir todos os andares na escada. Eu vou passar um ano sem comer aquele negócio que eu sou doido para comer. é um bicho bom porque eu gosto de comer que é chocolate. Eu vou passar um ano sem comer chocolate. Por quê? Porque você quer sofrer, você quer ficar amartirizado, sentir dor para chamar a atenção de Deus e Ele olhar para você. Ah, passarás, irmão, passarás por conta do teu sofrimento. Porque aí está aberta as portas do céu do mesmo jeito de há dois mil anos atrás. Tipo, quem sabe, plagiando o Raul Seixas. Eu nasci há dez mil anos atrás. Pois há dez mil anos atrás praticamente já era um pouco assim. Professor, eu não venho com isso, não. Não é brincadeira, não. É aula. É o feudalismo. Que por conta disso não existia mobilidade social. Você notou? Se você é assim porque Deus quer, então não adianta você mudar porque você é servo de Deus. Então você não o ataca. Hoje, a sua igreja lhe ensinou uma coisa muito bonita. Pode ter certeza. O que é? Que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Ele só vai lhe ajudar se você ajudar Ele. Então você vai passar no Enem sem estudar? Vai. Vai não. Você tem que estudar para Deus ficar mais feliz com você. Nesse tempo você não precisa estudar. Por quê? Porque ensinaram aos servos que Ele é assim porque Deus quer. Então não adianta Ele mudar. É por isso que a sociedade era uma sociedade teocêntrica, sem mobilidades e estamental. Estamental. Porque ela vive em estamentos. Não muda de lugar. Não muda de lugar. Para quê? Se Deus fez você assim, você tem que morrer assim. É por isso que a idade moderna é uma idade fantástica. Porque ela, uma das coisas que vai ter o quê? É uma mudança de classes. Vai surgir uma nova classe que vai ser a classe burguesa. que já, já a gente vai falar. Certo? Tudo bem? A visão deu legal? Certo? Pode ter certeza que qualquer tipo de brincadeira eu peço desculpas depois, mas quem sabe não foi brincadeira. Não foi. Quem sabe era assim. Vamos lá. Oi, claro. Claro. Alguém pergunta? Sim. O que acontece? O que acontece? Exatamente. Exatamente. Isso. A minha amiga está fazendo aqui uma colocação importante. Para que isso não acontecesse, os castigos, tinham sempre uma grande exigência sobre esse servo. ou um trabalho, ou um tipo de doação, ou se o pecado fosse grande demais, existia uma negociação. Eu falei, você é pecador, você sabia? Ô, padre, é verdade. Tudo que você está me contando aqui nessa confissão, dá para ver. Você é pecador e é pecador grave. Vala, e aí? O que é que eu faço? Não, não, você vai para o inferno. Não, é muito quente. Quero ir, não. Como é que é que eu faço? Simples. Eu notei que você tem pureza no coração, quer se livrar desse pecado. Quero, quero, quero mesmo. Chufei o satã. Eu quero é Jesus. Então, dê sua casa para mim e Jesus vai aparecer para você. É mesmo? Eu não posso dar só os meus animais, não, a casa do outro. Não, porque seu pecado é grave. Se o seu pecado fosse da sua mulher, que eu já confessei ela, o pecado dela é menor. Aí, ela já deu os animais dela. Mas o seu pecado é grande, tem que dar a casa todinha. aí você diz assim, falei, e o cara ficava com esse patrimônio todinho. O Vaticano hoje, o Vaticano hoje, você está aqui, The Front, é uma avenida importante da cidade, que é a Avenida Pontes Vieiras, certo? Tudo bem? O Vaticano equivale a mais ou menos quatro quarteirões quadrados dessa avenida. O Vaticano, minha filha, fecha de noite. O Vaticano fecha de noite. Tem gente que tem um sonho de conhecer o Vaticano, vai ver o Papa, alguma coisa desse tipo. Aí pensa assim, onde é que eu vou me hospedar no Vaticano? Encanto nenhum, meu filho. O Vaticano não tem hospedagem. O Vaticano é só da igreja, fecha de noite, e é só uma praça com alguns prédios dentro de um muro que fecha. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, na Idade Média, o Vaticano equivalia a quase a França e a Alemanha inteira. Para quem não teve a noção disso, França e Alemanha são os maiores países da Europa. O patrimônio de São Pedro era praticamente a Europa, que era dominado só pela igreja. E isso eram as arrecadações. Eram as arrecadações. É por isso que, criticamente, o pessoal chama a igreja católica naquele período de uma senhora feudal. É engraçado, o feudalismo, quando você aprende, você aprende que o feudalismo não tem mobilidade, não tem produção de excedentes, não tem comércio, mas a igreja fazia tudo o contrário. Uma coisa que você aprende básico, básico, uma coisa que você aprende sobre o feudalismo básico é que o feudalismo é um sistema descentralizado. Se lembravam disso? Quem não lembrava, lembre agora. O feudalismo era um sistema político descentralizado, todo dividido. Vários senhores, vários poderes, várias formas, de governar. Vários senhores com vários poderes, certo? Com várias formas de governar. Isso era o feudalismo. Mas a igreja católica só tem um papa. Às vezes, acontecia muito na Idade Média, o cara, por exemplo, tinha um filho, o filho não estava querendo trabalhar, não estava querendo assumir determinadas terras, aí o pai dizia assim, meu filho, então se você não quer trabalhar, você pelo menos vai ser padre. Mas com que intencionalidade? Botar o menino para trabalhar e ele ter algum tipo de destino. Rapaz, tinha bispo, bispo. Quem aqui, principalmente, entende coisas da igreja católica, sabe que eu vou dizer a verdade. Um bispo é como se fosse um general do exército. Não tem bispo novo, não. Não tem bispo novo, não. Bispo, para chegar ao lugar de bispo, tem que estudar a vida inteira. São, no mínimo, dois cursos superiores, é teologia e filosofia. Tem padre que faz curso de psicologia, tem padre que faz curso de medicina, para ser padre, para ser padre. Na idade média, tinha bispo de 13 anos. Tinha bispo de 13 anos, tinha bispo com família, tinha bispo com filho. É por isso que alguns membros da igreja começaram a dizer, rapaz, o negócio está muito esculhambado aqui. Eita, o padre está casando muito. Vixe, o padre está com muito filho. Fala os filhos do padre que está se tornando um padre. Por quê? Porque ganha muito. Ah, já sei, eu vou criar, a partir de agora, dentro da igreja católica, pensavam alguns papas, o celibato. Agora, o padre não casa. Por quê? Porque casando, ele pode se contagiar com o pecado da carne. Isso é um pecado muito terrível. É não, é não. É porque, se ele casa, ele possivelmente terá filhos, e tendo filho, ele terá herdeiros. E, tendo herdeiros, alguém vai perder patrimônio. E esse alguém seria a igreja. Então, tudo era pensado. Né? Tudo era pensado. Estamos vivendo em um mundo melhor quando se fala de liberdades. É. Por mais que nós temos muitos problemas sociais, e são muitos, mas quando se fala em mentalidade religiosa, você tem a liberdade de ser o que quiser. De amar seu Deus como quiser. Naquele tempo, ou você ama o Deus daquela igreja, ou você morre. Porque existia até um tribunal para perseguir seu pecado, que era o tribunal da Santa Inquisição. Existia até mesmo isso. É por isso que a referência de poder que a Idade Média tem é principalmente o quê? O senhor feudal que decide tudo, e principalmente, é claro, a Igreja Católica. E quem obedece? Os servos, de uma maneira em geral. Está certo? Então, existe muito essa situação, essa ideia de ter que pagar para conseguir, quem sabe, o céu. Aí o cara se livra, quem sabe, de alguns castigos. Pelo menos, essa era a versão do padre. Está bem? Vamos lá. Depois, eu coloquei algumas características dos povos germânicos, que são os povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Vou passar assim um pouco mais rápido para a gente chegar aos pontos que eu desejo e fazer as conexões. Hoje, a gente tem que fazer muita conexão. Muita conexão legal. Olha o ambiente que você está. Você está numa Idade Média, sem pensamentos, sem mobilidade, sem produção, numa Idade Média miserável. A Idade Média estava miserável. Eu só produzia para a minha subsistência. O servo estava miserável. Para você ter uma ideia, a falta de produção de excedentes era tão grande que, às vezes, o servo passava um ano com a mesma roupa. Que nojento. Mas é tudo uma concepção da época. Hoje, nós vivemos um sistema, me desculpe a grosseria, hoje, nós vivemos um sistema que, se você não tiver muito de alguma coisa, você é rotulado, criticado com alguma coisa. Você só tem aquela camisa, você só tem aquela calça, você só tem aquele sapato, sei lá, você diz, eu gosto, eu só quero isso. Ou então, vai para uma loja, só compra a mesma camisa, só compra o mesmo sapato, só compra a mesma calça, você só gosta de calça jeans escura, você só gosta de camiseta amarela, você só gosta de sapato, sei lá, o tênis de uma determinada marca, certo? Você só gosta assim. Algumas pessoas vendo que você está com a mesma coisa, começam a pensar, aviso, o fulano é miserável, só tem essa roupa. Ave Maria, eu acho que essa roupa vem sozinha para o alcance, porque só vem com essa roupa. Ave Maria, deve ser sujo, deve ser muito, não deve gostar de tomar banho, deu um milívio. São críticas pesadas, terríveis, são quase bullying, não é isso? Mas, em uma sociedade sem consumo, durante o período medieval, o cara passava o antodinho com aquela roupa. Tudo bem que quando às vezes ele tomava banho, ele poluía os rios. É, ele poluía os rios. É por isso, só contar uma curiosidade bem rapidinha, é por isso que o mês de maio era chamado o mês dos casamentos. Porque, como eles passavam muito tempo sem tomar banho, eles tinham aversão, às vezes, um dos outros. mas, como o mês de maio é um mês mais quente e a possibilidade de tomar banho é maior, então, era a hora de casar. O banho era tomado, o fedor diminuía e, quem sabe, o casal poderia ter alguma coisa mais próxima. Mas, caso não resolvesse, não tem importância. Foi criado um acessório para, pelo menos, diminuir um pouco aquele fedor para a noiva. Uma coisa que é chamada de buquê, que é interessante que ela use na linha da cintura para diminuir o odor. Isso é brincadeira, né? É claro que não. É por isso que o mês de maio é o mês das noivas em que se casa mais pela tradição europeia, porque era o meio dos banhos. Porque, na outra época, como é frio, ninguém tomava banho. E, como a sociedade não era de consumo, ninguém trocava de roupa. Como? Como? Aí, aqui, uma explanação de algumas dinastias. O primeiro rei da dinastia Merovinja, Clóvis, que homenageou o seu avô Merovil. Depois, nós temos, só passando aqui, a dinastia Carolinja, com Carlos Magno, que o Carlos Magno vai iniciar uma outra dinastia, mas que, depois dele, começará um processo de feudalização. O que é que eu chamo na Europa de um processo de feudalização? É a divisão da Europa. Deixa eu te contar uma coisa que eu já vi hoje em dia em questão de prova. Alguém perguntar sobre uma coisa chamada de tratado de Verdun. Tratado de Verdun. Uma vez, eu vi isso em uma prova. Acho que essa prova não tem dois anos que eu vi. Uma prova que foi aplicada há uns dois anos. Tratado de Verdun é um testamento. Quando Carlos Magno morre, quando Carlos Magno morre, ele vai dividir o seu império com seus netos. Na divisão, a feudalização acontece. O feudalismo, não lembrei há poucos instantes, que tem como principal característica a descentralização política? Pois é, essa descentralização foi intensificada com o tratado de Verdun. Então, quando Carlos Magno morre, esse processo de descentralização vai acontecer. E, com isso, um processo de feudalização vai acontecer. Notaram? Eu, no começo da aula, falei da servidão originária do colonato. Agora, eu estou falando da descentralização originária dos bárbaros, heranças germânicas, heranças românicas. Isso é o feudalismo. Vamos lá. Aí, no Oriente, o que existe é a questão do Império Bizantino e também a questão do Império Árabe. Me dá cinco minutos para eu explicar uma coisa aqui para vocês, que é importantíssima. por conta de estar em alta essa condição em relação aos árabes, quem sabe lembrar de alguns conflitos ligados ao Oriente com a Síria. Veio muito à tona esse ano falarmos muito da Síria, dos atos de crueldade que aquela guerra esteja gerando. Sem dúvida nenhuma, é imprescindível que você conheça isso. Eu vou lhe dizer um negócio que você pode achar que seja brincadeira minha, mas não é. Uma das religiões que mais prega a identidade de paz, a cultura de paz, é o islamismo. O islamismo não é uma religião original. Ela tem partes da religiosidade judaica e partes da religiosidade cristã. Maomé, criador dessa religião, ele não fez uma religião plenamente original. Ele vai tirar elementos dessas outras religiosidades. E uma coisa que ele falava muito é que os homens têm que viver em paz, mas a felicidade da Terra vai ser quando o Alá for o único Deus. então se pregava dentro do islamismo uma coisa chamada de jihad, que é a guerra santa. Tentar fazer tudo por Deus, inclusive uma guerra, é uma lei entre eles. Isso aconteceu no século VII, é no período, portanto, aqui da Idade Média. O islamismo ele cresceu muito, por quê? Alguns chegam a dizer que o crescimento do islamismo se dá principalmente pelas promessas pós-mortes que tem. Para quem não sabe, é porque tudo é de cada religião. Acredito que a grande maioria aqui deva ser cristão. Então, acredita após a morte num paraíso, um paraíso eterno, chegar-se perto de Deus e tudo mais. Para o islamismo existem três coisas que a pessoa ganha quando morre pela sua religião. Primeiro, é muito ouro, que a pessoa ganha um bocado de dinheiro. muito vinho, porque, para quem não sabe, o islâmico não pode beber, ingerir bebida alcoólica. O cara que é islâmico, assim, muita gente diz assim, fala, não pode tomar nada. Não, mas alguns cristãos muito convictos aqui também fazem isso. Eu acredito que aqui possam ter evangélicos e, geralmente, a marca de alguns evangélicos é não ingerir bebida alcoólica. Tá? Certo? Que isso é uma característica de algumas religiosidades além dos evangélicos. E outra coisa que também o islâmico ganha. Vamos lá. Ouro, vinho e mulheres. Espera aí. Ele, quando morre pela religião, ele vai para um céu onde ele consegue essas três coisas, principalmente essas mulheres. É, e elas são virgens ainda, né? Para dar aquela ideia de maior empolgação para o homem que vai para esse céu. Então, desculpa, eu vou fazer uma pergunta. Quando a mulher morre pela religião, ela vai ganhar o quê? a virgindade para ser desse homem. Pois é. Isso é injusto até hoje. Você sabe que na Arábia Saudita a mulher só pôde tirar carteira de habilitação esse ano? A Arábia Saudita, um dos países de maior contato com o Ocidente, o maior produtor de petróleo do mundo, um dos países mais conhecidos do mundo, mulher até 2017, se fosse dirigindo um carro no meio da rua, ela era presa. Você sabia que na Arábia Saudita, quando o cara se declara homoafetivo, ele pode ser condenado à morte? Existem alguns países árabes que a homoafetividade é crime e condenado à morte. Pois é. Mas acredite, essa religião prega a paz entre os islâmicos. eles têm um livro chamado de Al-Corão e a determinação é o mundo ser islâmico. Então, se o mundo é islâmico, então eles têm que expandir-se. Qual é uma característica da Idade Média do islamismo? O seu império. Eles dominam a Península Ibérica. Durante 700 anos, os islâmicos, os árabes, dominaram a Península Ibérica. Durante 700 anos. Nós temos sangue árabe. Nós temos sangue árabe. Eu fui dizer isso para uma menina da renovação, viu? Porque eu tenho uma tradição católica, eu conheço muitos católicos, aí eu disse assim, olha, nós temos sangue árabe, uma menina da renovação, carismática. Ela disse, eu renuncie em nome de Jesus. Isso é louco. Eu disse, não, minha filha, isso é história. Os árabes dominaram a Península Ibérica, tem muita coisa dos portugueses que vieram para cá que são dos árabes. Não pode. Não pode ter esse negócio de Alá. Alá, nunca. Meu Jesus, meu Jesus, salve esse menino que ainda o pessoal acha que eu só é novo, né? Acredita. Mas é, é verdade, é verdade. Possivelmente você tem uma coisa de árabe na sua casa. Deixa eu dizer, possivelmente, é? Vamos lá. Algumas pessoas podem ter uma varanda em casa. Às vezes moram num duplex ou então moram num apartamento. O apartamento tem uma varanda, certo? Isso é coisa de árabe. Os sheiks para mostrar sua superioridade, que eram divindades, até mesmo descendentes de Maomé, eles faziam uma projeção da área onde eles estavam para o céu. Você nunca parou para pensar, não, que você está numa varanda, estou numa varanda, não tem nada embaixo. Estou flutuando. Nunca parou para pensar nisso? Tem duas colunas para ela não cair. mas você está flutuando. Ele saiu da sala para o vento, para o nada. Mas é verdade, mas é verdade. Ou foi mal ainda? Eu juro para você que é verdade. Você pode parar para pensar aí. Então, ele se sentia todo o castelo medieval. Lembre das suas histórias, porque o nosso imaginário monárquico é Disney, né? Então, vamos lá. Sua historinha Disney que você assistiu, vamos lá. Todo o castelo medieval que você assistiu em um filme não tem varanda, só tem torre, só tem a janela. O árabe tem a varanda para se projetar no céu, porque ele é filho de Alá. Alá é o seu único Deus e Maomé é o seu único pastor, é o seu único profeta. Isso está na nossa casa. Isso está na nossa casa. Nós temos sangue árabe. Eles dominaram tudo. Só que não dominaram toda a Europa. Mas acabam virando no final das contas uma ameaça para a igreja. Uma ameaça tão grande que a igreja tem que tentar acabar com eles com algumas expedições religiosas e militares. Escute bem, o que é uma cruzada é uma expedição religiosa e militar. Rapaz, quando a igreja católica ficou sabendo que os árabes dominaram a Terra Santa, a Palestina, por onde passou Jesus, puxa, a igreja disse, cara, nós temos que detê-los. esses hereges, esses pecadores têm que ser detidos. Nós não podemos deixar os árabes dominar a Terra de Jesus. Eu fiquei sabendo que eles dominaram até mesmo os Dez Mandamentos. Invadiram o Santo Sepulcro. Temos que ir até lá. E vamos peregrinando. E vamos com tanta vontade de vencê-los que vamos com cruzes pintadas pelo nosso próprio corpo. Por isso o nome cruzadas. São oito cruzadas. Oito cruzadas. Mas somente três foram verdadeiramente religiosas. Como assim? O cara de sair dali, do seu país da Europa, para ir até o Oriente, para lutar contra esse inimigo. Vamos dizer assim. Só três, professor. E as outras cinco foram o quê? Imagine a situação. Imagine a situação. Só um minuto. Imagine a situação. A igreja resolveu organizar uma cruzada para ir até o Oriente para combater os árabes. Certo? Porque souberam que os árabes dominaram a Terra Santa e estavam, quem sabe, até mais próximos da Europa. Certo? Então a igreja estava se sentindo bastante ameaçada. Já tinha tido até mesmo o cisma do Oriente. E ela já tinha até se dividido. Existiam duas igrejas católicas. A igreja católica apostólica romana, portanto, no Ocidente, e a igreja católica ortodoxa. Lá naquele império que eu mostrei alguns slides atrás, que era o império bizantino. Certo? Então a igreja disse, eu tenho que me manter forte, eu tenho que impedir a expansão desse árabo, eu tenho que libertar a Terra Santa. Essa igreja organizou uma cruzada na Europa. A Europa, nesse tempo, vivia o feudalismo. E o feudalismo, resumindo em uma só palavra, era um sistema o quê? Pobre, miserável, horrível, principalmente para o servo, que era a base do soldado de uma cruzada. Então imagina, imagina você, o servo foi recrutado na Europa, pobre e feudal, para ir até o Oriente, que não tem feudalismo. Então se o Oriente não tem feudalismo, o Oriente era o quê? Rico, vigoroso. O pessoal chegava, fala que coisa linda, se o Oriente é lindo, fala, olha, que povo lindo, que povo diferente, que povo com saúde, o povo tem saúde aqui. É porque a Europa era cheia de peste, né? Cheia de peste, falta de higiene, falta de higiene. A Europa estava miserável, que era chamada peste bubônica. Por sinal, existe até uma curiosidade em relação a essa peste bubônica, quem passa a peste bubônica é principalmente o rato. E diz que um dos fatores do crescimento do rato na Europa, o que foi? Sem dúvida nenhuma, a sujeira. Mas sabe qual é o outro fator? Existia uma perseguição intensa da igreja católica a mulheres que eram vistas como feiticeiras. Mulheres que desenvolviam curas que não pediam licença aos padres. Os padres começaram a matá-las. Teve uma vez que foram duas mil mulheres mortas só porque eram consideradas bruxas. Diz aí qual um hobby que uma bruxa adorava é criar um gato. O gato era sempre um animal meio místico, né? Desde o tempo do Egito. Uma bruxa adorava um gato, segundo a concepção da igreja. Então vamos lá, vamos matar uma bruxa? Vamos! Mas não esquece de matar o gato também. Matava a bruxa, matava o gato dela. Matando a bruxa, mata o gato. Matando o gato, matou o predador do rato. A população cresceu demais. E tome peste. E tome peste. Então quando o cara do Ocidente, da Europa, chegou no Oriente, tem muita saúde aqui. Olha que homem enorme. Tem muita saúde. Homem saúde. sem falar que muitos produtos. Vala quanto cravo, quanto canela, quanto noz-moscada, quanto tudo. Vala. Lá na Europa tem isso tudo. Tem cravo, canela, noz-moscada, seda, gengibre, tem ouro, tem prata, mas é tão pouca quantidade, é tão pequena a quantidade, tão pequena, que lá eu chamo essas coisas de coisas especiais ou de especiarias. Rapaz, sabe o que eu vou fazer? Não quer saber mais de Deus, não. Eu vou pegar essas mercadorias para mim. O cara usava uma cruzada para conseguir mercadoria no Oriente. Quando eu conseguia essa mercadoria, voltava para o Ocidente. Quando ele voltava para o Ocidente, ele instalava uma feira, um lugar para negociar mercadorias. Quando essa feira ficava fixa para se proteger de ladrões, malfeitores, vilões, ela resolveu colocar uma proteção, uma mureta, uma fortaleza, que fortaleza naquele tempo era chamado de burgo. Quem mora em um burgo é chamado de burguês, e o conjunto de burguês dá-se o nome de burguesia. Se a burguesia vive do comércio, então o comércio reenar seu, graças a uma cruzada. É por isso que isso aqui acaba sendo um dos principais fatores da decadência do feudalismo. Entenderam? Vamos aqui continuar. Só para você perceber como funciona uma vila feudal. Aqui é uma área de produtividade. Professor, um feudo é grande, pequeno, como é que é? Não, tudo depende do seu referencial, mas vamos lá. Geralmente um feudo, às vezes, era o tamanho de um país europeu. Vixe, enorme, enorme. Você sabia que Portugal cabe dentro do estado de Pernambuco? Você sabia que Portugal não tem dez... Não, acho que Portugal tem dez milhões de habitantes. Portugal tem dez milhões de habitantes. o estado do Ceará tem oito. Nós temos, nós, estado, temos a população praticamente de um país inteiro da Europa. A Europa cabe toda aqui. A Europa cabe toda aqui. Nós somos grandes. Nós somos continental. A Europa é um continente ainda feudalizado. quem aqui não já ouviu falar na história do cara que diz assim, rapaz, eu cheguei em Portugal, fui conhecer até a Rússia de trem. São algumas horas, às vezes até intermináveis de viagem. Mas o cara vai passando. Se você sair aqui de Fortaleza de trem, você só vai chegar até um outro bairro. nem pela falta do transporte. É porque nós somos grandes demais. Nós somos grandes demais. A Europa é pequena demais. Como é pequena, produz pouco demais. Como produz pouco demais, tem necessidade demais. Por isso domina tanto. Por isso que é dominar tanto. Porque a Europa domina a África. Porque a Europa domina a Ásia. Porque não tem o que comer. Não tem fontes econômicas. Então, ela tem que ir para um outro lugar para produzir. Essa é a lógica do sistema produtivo. Eu só posso produzir alguma coisa se eu tenho como produzir alguma coisa. Se a Europa não tem onde produzir, ela tem que conquistar outro lugar. É por isso que ela vai fazer uma coisa chamada de grandes navegações para conseguir fazer grandes descobrimentos, para conseguir fontes econômicas. E quando essa fonte econômica é dominada, vira uma colônia. E a colônia é de exploração. é isso que acontece. Vamos lá. E aí entrará a Idade Moderna. Com uma cronologia, acabando na Revolução Francesa, lembrando que ela é bem curtinha, bem curtinha, né? Bem curtinha, comparado a uma antiguidade, comparando a um período da Idade Média que dura mil anos. Se não, o professor queria até lhe fazer uma pergunta. A Idade Média geralmente é chamada por alguns autores de Idade das Trevas. Isso é verdade? É não, é não. A Idade Média não tem nada de trevas. Relacionado a não ter cultura, né? A Idade das Trevas seria relacionada a não ter cultura. Não é assim? Mas a Idade das Trevas não existe. Apenas por conta da força descomunal que a igreja faz dentro da linha de pensamento, dentro da produção de pensamento, como não existe uma divulgação desse pensamento é como se ele não existisse. Mas acredite, tem cultura sim. Vou te dar uma dica de filme. Quem sabe alguns já leram o livro, alguns já viram esse filme, mas quem sabe assistam de novo. É um filme ótimo. É um filme baseado num livro de um grande autor internacional chamado Humberto Eco e o filme chama-se O Nome da Rosa. Vou ter que estar sabendo, né? O Nome da Rosa é um filme que vai falar sobre mistérios de assassinatos em um mosteiro. Em um mosteiro. E um cara, que por sinal é interpretado por um ator de Hollywood muito conhecido, que é o Sean Connery, ele é tipo o detetive. Então, o filme vai ser todo nesse mistério. Saber quem é o assassino. Para não fazer spoiler, eu vou lhe dar essa dica de filme para você ir atrás para saber quem é esse assassino. Mas, quem sabe, você notará que esse assassino é exatamente aquele que você estudou nas suas aulas de história. Você vai entender isso. Você vai entender. A igreja católica tinha muitos mistérios e, principalmente, o principal mistério que ela tinha era o conhecimento. Se você sabe demais, você pode duvidar de Deus. Eu estou aqui por quê? Porque Deus quer? Pode ser. Mas é porque ontem eu não fiz nenhum tipo de besteira para ter algum tipo de problema de saúde para conseguir amanhecer bem. Consegui amanhecer bem. Consegui dirigir bem o meu carro para não sofrer nenhum tipo de acidente e cheguei até aqui para lhe prestar esse serviço. Eu posso ter essa concepção. Estou aqui porque Deus quer? Estou aqui porque fui cuidadoso? Mas, na Idade Média, é tudo porque Deus quer. Se você pensasse, além disso, poderia você duvidar de Deus. E, se você duvida de Deus, você duvida da igreja. E, se duvida da igreja, você não quer aquela igreja. É por isso que vai acontecer uma reforma protestando contra aquela igreja. E aí vai criar uma outra igreja. mas isso é a Idade Moderna. Vamos a ela. Vamos a ela. Ligeiro. Olha só. Quais são os tópicos? Aí algumas características. Aí uma questão social que é avaliada. Feudalismo para o capitalismo, com o surgimento da burguesia, expansão marítima para conseguir mercadoria. eu não viajo, eu não pego um navio e boto no mar para conhecer lugares lindos e maravilhosos. Eu pego um navio e boto no mar para eu ganhar dinheiro. Porque com a expansão marítima eu tenho descobrimentos. Com os descobrimentos eu tenho mercadoria. Com a mercadoria eu tenho o comércio. E eu tendo o comércio eu estou moderno. É o renascimento do comércio. E... Vamos aqui. Essa burguesia é suja. Essa burguesia precisa de comércio. Mas no feudalismo não tem comércio. Mas ela encontra uma pessoa que tem o mesmo ódio do feudalismo que ela. Que é uma pessoa chamada de rei. O rei ele é um senhor. Só que como existem muitos senhores ele é um senhor fraco. O rei é um senhor fraco. Muito fraco. Porque no feudalismo quem tem poder é quem tem terra. Se eu tenho muita terra eu tenho muito poder. O valeu. Certo? Se eu tenho muita terra eu tenho muito poder. Certo? Tranquilo? Então no final das contas se o rei tem pouca terra não tem tanto poder. Essa é a lógica. Tá? Me desculpe aqui fazer uma avaliação mas vamos lá. Filmes e novelas dependendo de como elas sejam conduzidas um filme é documentário. Opa! Beleza. É uma novela que vai falar sobre uma vida fielmente de uma pessoa. Tudo bem. Eu posso até aceitar. mas filmes de diversão ficção e novelas como passam rotineiramente para nós não são fontes históricas. Não são. Tem gente que às vezes tem quando eu falo por exemplo eu estou dando aula sobre escravidão brasileira o menino se lembra da senha moça. Senha moça eu lembro da escravizaura. A senhazinha falando com o escravo vamos lá manda esse recado para o meu amado ar senha eu acho que eu não vou fazer isso não se o corneve eu vou dar pra isso vou dar pro tronco o cara veio da África tem sotaque mineiro morando em São Paulo como é que é isso? O cara é africano mora em São Paulo e tem sotaque ar ar senha senha ar o que é que é ar? o que é isso? então a sua mentalidade de escravidão no Brasil é assim a moça está errado a sua mentalidade de rei é a novela da Globo o príncipe chegou como é o nome dessa novela? o príncipe sou eu de novela vamos lá passa aí o cara diz o rei tem muita força aonde? na casa dele é porque pro sistema não tem o rei é fraco o rei é fraco e pra ele ter força ele precisa de terra pra ele ter força ele precisa de centralização quem vai dar centralização pra ele é a burguesia a burguesia se une com ele nessa união se forma uma adesão chamada de monarquias ou estados nacionais entenderam? monarquia 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 mono centralização como era o feudalismo? era descentralizado como é a idade moderna é centralizado onde a centralização é tão grande tão grande que aquele rei vai virar absoluto por isso que depois de uma monarquia nacional vem o absolutismo entenderam? vamos lá continuando depois vem uma política econômica do rei vem o mercantilismo mercantilismo vem de mercantil mercantil quer dizer comércio tá? tranquilo? então isso aqui é uma economia de base comercial mas olha olha o detalhe controlada pelo estado e o estado quem é? é o rei então isso aqui demonstra um centralismo hoje vivemos uma política liberal então se ela é liberal é contra o mercantilismo porque o liberalismo quer a intervenção mínima do estado então por isso que as questões quando falam de liberalismo ele é contra o mercantilismo entenderam meninos porque o mercantilismo tem esse viés de ser centralizado demais aí as características mercantilistas tá? uma das características principais que tem uma relação direta com a gente é o pacto colonial que é o domínio da colônia essa colônia é uma colônia de exploração mas só tem colonização de povoamento é raríssimo o que a Europa quer é explorar tá? algumas características das grandes navegações e outros fatores como o renascimento reforma absolutismo e o iluminismo nesse caso só para pelo menos eu fazer uma questão com você esse iluminismo é um processo já de reação compreenda isso ó e aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje compreenda isso a burguesia se uniu ao rei para eles deterem um inimigo em comum esse inimigo em comum é o feudalismo e essa união acabou dando certo certo? rei mais burguesia formaram as monarquias nacionais e rei mais burguesia centralizaram o poder político certo? tranquilo? sem problemas? só que esse rei ficou tão poderoso mas tão poderoso que ele era visto em alguns países como quase um deus existe por exemplo um rei que é da França chamado de Luís XIV que ele era tão poderoso mas tão poderoso que ele dizia eu sou o estado eu é que mando supremamente eu sou o rei sol e o sol o que é? é o astro rei por isso ele dizia seta semua o estado sou eu então das centralizações surgiram os absolutismos e o absolutismo acabou fazendo o que? acabou gerando o que? acabou gerando a perda econômica da burguesia só quem manda é o estado só quem manda é o estado então a burguesia o que é que ela vai começar a fazer? ela vai começar a fazer um movimento para enfraxer o poder do rei e acabar com o seu poder absolutista então sabe o que é o iluminismo meninos? o iluminismo é o movimento para acabar com o chamado antigo regime que o antigo regime é o absolutismo e sempre lembrando o iluminismo ele é personificado o que é o iluminismo? um conjunto de ideias para acabar com o poder absolutista mas acabou o absolutismo como? com um conjunto de ideias? não nas ideias eu crio ações e as ações são a revolução industrial a independência dos Estados Unidos e a revolução francesa o que são essas três revoluções? elas são as revoluções iluministas que acabam com o absolutismo mas quando a revolução francesa iluminista acaba com o absolutismo ela acaba com a idade moderna para começar a idade contemporânea aí já é um outro encontro deixa eu só fazer uma questão com você por favor eu sei que você está cansado mas é aquela história vamos pelo menos fazer essa daqui tá bem? eu queria muito fazer uma questão que é a questão que está na página 46 tá? estou na sua postila que você está me seguindo estou na página 46 eu quero fazer a questão 8 tá bem? me acompanha por favor tá certo? depois dessa questão a gente se despede eu agradecendo sua atenção tá bem? vamos lá o movimento das cruzadas foi essencialmente para deixa eu colocar aqui para o quadro das transformações porque a Europa passava nos processos finais da idade média definida essa questão é possível assegurar-se em relação ao movimento cruzadístico que bem você tem que pensar nas cruzadas em dois em dois aspectos tá? primeiro aspecto um aspecto religioso a intenção da igreja católica desenvolver as cruzadas era o que? era sem dúvida nenhuma combater essa expansão árabe que estava ali desenvolvendo na região do Oriente Médio a igreja ficava assustada tinha medo dos árabes chegarem na Europa diminuir seu poder posso até falar um detalhe eu acho que esse detalhe é importante também a igreja estava se sentindo muito ameaçada mesmo a idade moderna foi para a igreja muito ruim principalmente quando a reforma também chegou era a ameaça que os árabes faziam era a ameaça que o Lutero fazia o Lutero que era monge da igreja criou uma outra igreja e isso diminuiu mais ainda o poder da igreja católica na Europa é por isso que a igreja vem para a América você notou? quando os europeus vêm para a América principalmente portugueses e espanhóis o que é que trazem na bagagem? os jesuítas para quê? para catequizar os índios por quê? para facilitar a colonização e também para quê? para a igreja ter novos fiéis porque com a força dos árabes e principalmente com a força da igreja protestante a igreja começou a perder espaço então no final das contas ela vem para a América para recuperar fiéis e ajudar o Estado português ou o Estado espanhol a conquistar novas terras deu certo? deu o país mais católico do mundo é o Brasil o segundo país o país mais católico do mundo é o México você nunca parou para pensar que deveria ser a Itália? a igreja não é católica? apostólica? romana? poxa porque o país então o país mais católico do mundo é a Itália né? é não é o Brasil é na América por quê? porque a Europa baniu a igreja vou dizer uma coisa espero não ser descortês mas vamos lá igreja católica na Europa é muito mais ponto turístico do que templo é muito mais ponto turístico vamos ali conhecer a igreja de Notre Dame em Paris Notre Dame é para a Grande Dama é a igreja para a Virgem Maria para a Mãe de Jesus quem está lá geralmente não está assistindo missa está tirando foto está conhecendo a igreja é linda olha a igreja medieval é gótica essa igreja é gótica o que é isso? sei lá mas dizem que é gótica bonito demais né? mas rezar que é bom não vai por quê? porque é o ponto turístico então as cruzadas eram um elemento religioso mas também era um elemento comercial você lembra do que eu disse? das cruzadas nasceram o comércio por isso a opção correta aqui vai ser a opção é de Eva olha o que ela diz as exigências das expedições contribuíram decisivamente para o recuo da dominação árabe no Mediterrâneo abrindo os espaços para que suas águas viessem sustentar mais tarde parte de grande rota do comércio europeu tá? claro que no final das contas eles têm algumas ações militares bem sucedidas não todas porque no final das cruzadas quem ganha são os árabes mas quem ganha principalmente com as cruzadas o comércio que ativa a classe burguesa que desenvolve a idade moderna e é claro com ela um outro tipo de Europa tá certo? eu quero em primeiro lugar lhe pedir desculpas pela produtividade de questões ter sido tão mínima tá certo? mas você tem um canal de comunicação comigo um canal de comunicação com o Alcance a gente pode se comunicar através desses canais isso é importante e quero acima de tudo mais uma vez lhe agradecer a atenção foi ótimo foi inspirador foi maravilhoso tudo de bom para vocês tá? e bom final de semana tudo de bom obrigado pessoal aqui do Alcance sim